Boa noite família, paz e graça, forte abraço a todos aí, mesa preparada na viração do dia, mais um dia aqui juntos, graças a Deus, hoje quarta-feira, uma grande alegria porque daqui a pouco estaremos ao vivo aí em mais uma aula do nosso curso Espiritualidade Transformadora, como está sendo assim, bendita a alegria que a gente está vivenciando. Algumas pessoas perguntaram aí se havia mais vaga, a gente abriu aí umas poucas vagas aí para quem quis se inscrever depois da primeira aula, mas agora encerrou, não temos mais vagas mesmo, agora só o próximo curso, tá bom? A gente está trabalhando aí intensamente, intensivamente para disponibilizar esse conteúdo por escrito até o final do nosso curso, então lá para o final de janeiro, se Deus quiser, a gente já anuncia aí o lançamento desse conteúdo por escrito para aqueles que não puderam participar do curso aí ter esse material acessível também na forma escrita. muito bom, muita alegria mesmo, muita gratidão, eu pessoalmente sinto muito animado, daqui a pouco a gente está junto aí para repartir um pouco mais. Muito bom, graças a Deus, forte abraço aí para todo mundo, vamos chegando, vai pegando o seu lugar aí, o lugar de sempre, aqui ninguém senta no lugar de ninguém, tá bom? Então a cadeira fica vaga, mas ninguém senta não, graças a Deus. Mas tem sempre lugar para mais gente, ainda dá tempo aí de você convidar um amigo, uma amiga aí para participar dessa mesa conosco todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, na viração do dia, a mesa preparada. E no domingo, para quem está chegando agora e não sabe, no domingo, bem pela manhã, às oito horas da manhã, nós temos um encontro sobre princípios, né? Uma semana de primeira não começa na segunda, então a gente encontra aqui domingo às oito horas da manhã para começar bem a nossa semana colocando princípios, fundamentos que vão orientar, tá bom? E até a gente, essa semana nós estamos meditando a luz a partir do princípio aí colocado no domingo, que foi o princípio da entrega. princípio da entrega, então a partir do princípio que a gente identifica e coloca aqui como um dos pilares, uma das colunas que vão orientando o nosso caminho, a gente depois durante a semana, a gente vai repartindo, compartilhando, meditando para aprofundar esse entendimento, colocando de forma bem prática o princípio que foi estabelecido aí no domingo. A pergunta é, domingo que vem dia 25 de dezembro, Natal, a gente vai ter o nosso encontro aqui de princípios? Olha, eu quero muito, então assim, eu acredito que sim, eu não sei se a gente vai conseguir fazer às 8 horas da manhã, porque muito provavelmente eu vou estar na estrada e voltando de Uberlândia para Goiânia, porque a gente deve visitar meu pai lá no sábado e retornar bem cedinho de manhã no domingo. Mas, quero me comprometer aqui com os irmãos, ainda que seja num horário excepcional, a gente deve estar juntos aqui para falar um pouco sobre um princípio aí da semana e fica registrado, porque muita gente acaba acessando aí depois mesmo, então fica aí. Eu queria dar aqui um abraço no irmão que entrou aqui e eu nunca tinha visto, não, quero destacar aqui hoje. Beleza, Márcio, lá do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Ó, a gente tem um grupo de irmãos aí que se reúne, se encontra com regularidade, o Márcio. É, aí no Rio de Janeiro, região da Baixada Fluminense aí, a gente está sempre juntos, inclusive eu tenho uma agenda aí com o pessoal no final de janeiro. Então, a gente vai avisando aqui, deve comunicar, fica ligado aí, prestando atenção, quem sabe a gente se encontra da próxima vez, tá bom? Graças a Deus. É, muito bom, né, a gente poder estar aqui, repartir, compartilhar. Outro aviso que eu quero fazer, essa semana a gente teve aqui o nosso Encontro da Unidade, aqui em Goiânia, e dia 29, semana que vem, bem já próximo aí à virada do ano, nós vamos estar em Brasília, tá bom? Então, Brasília, dia 29, nós vamos estar lá na Associação Árabe-Libanesa, ali bem próximo do aeroporto, mas nós vamos postar aqui, com calma, vai ter aqui endereço, horário, tudo, você fica atento, a gente vai postar aqui o convite, mas é, você pensa que milagre, a gente vai ter um encontro de unidade na Associação Árabe-Libanesa, aí em Brasília, dia 29, na quinta-feira. Então, todo mundo está convidado, você que participa com a gente aqui, do Mesa Preparada, que é aí de Brasília e região, por favor, venha participar com a gente, nesse tempo de celebração da unidade do corpo aí, em Brasília, tá bom? Ótima oportunidade da gente se encontrar, tem lugar para todo mundo lá, graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, colocar nossos corações bem na presença de Deus aí, totalmente abertos, né, e prontos. Depois, Luciano, depois eu vou até ver o que é, transdutor pineal. Legal, gostei da expressão aí. Então, é oito horas, quem está perguntando aí que horas, dia 29, Brasília, quinta-feira, oito horas. Vamos ter uma palavra de oração, amigos, irmãos aí, todo mundo que está chegando aí na mesa. E se der para você ficar aí até o final, vai ser bem rápido aí. Eu quero repartir com você algo aqui. Eu estou muito grato a Deus pela reflexão dessa semana aí, falando sobre o princípio da entrega, tá bom? Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, tua fidelidade. Obrigado pela comunhão. Obrigado pela comunhão. O Espírito de Cristo em nós. O Senhor em nós. Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Comungamos o mesmo Espírito, a mesma mente. A mente de Cristo sendo formada em nós. E a nossa natureza sendo transformada, a semelhança de Cristo, até a perfeita imagem do Senhor. O Senhor em vivo e plena comunhão, a glória do Senhor sendo revelada a nós e manifesta através de nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos purificou, o Senhor nos justificou e o Senhor nos glorificou em Cristo. Jesus, o teu Espírito é comunicado a nós e testifica em nós que nós somos os teus filhos. E assim movidos do teu Espírito em ousadia e plena convicção como filhos do Senhor. Que nós entramos, a tua íntima presença e os nossos olhos são iluminados como família e povo do Senhor. Para que possamos manifestar as tuas virtudes na terra, o Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. O texto que eu vou ler com vocês é muito conhecido, é um dos textos mais repetidos e conhecidos da Palavra de Deus, que é Evangelho de João, capítulo 3. E ele diz assim, verso 16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o seu mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E é sobre essa tal maneira de Deus amar que nós queremos compartilhar aqui essa noite, reforçando, aprofundando, fortalecendo, firmando, enraizando bem esse entendimento do princípio da entrega. Vamos olhar para essa cena do sacrifício de Cristo, Cristo sendo crucificado a nosso favor, para perdão dos nossos pecados. E ali Deus como Pai, vendo tudo isso, seu Filho sofrendo injustamente, traído por alguns, abandonado por outros, enxovalhado, humilhado por todos, e uma situação profundamente constrangedora, absolutamente humilhante, Deus tendo condições de poupar o seu Filho disso. Qual é a maneira de Deus amar? Porque às vezes, amantes, a gente pensa que o amor está em proteger quem a gente ama. E isso é tão forte que o próprio Jesus, lançumbrado, Pouco antes de entregar a sua vida, ele declara, Deus, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uma pergunta muito difícil de um pai ouvir numa hora dessa. Principalmente um pai que tem todas as condições de poupar o seu Filho disso. Quantas vezes olhar para um filho nosso e ver nos olhos dele essa angústia, essa dor de ver que nós podemos fazer alguma coisa para poupá-los de alguma circunstância extremamente e desafiadoramente constrangedora. A relação está em risco. A relação fica em xeque. É um tal nível de risco que tudo pode ir rapidamente do constrangedor para o comprometedor. É a cena de Isaac amarrado a um altar, colocado sobre um monte de lenha, a tocha ali do lado esperando para queimar tudo e o pai levantar a faca, não para cortar a corda, mas para sacrificar o filho. A mesma faca que poderia cortar a corda e livrar e poupar Isaac do sacrifício é a mesma faca que vai sacrificá-lo. Às vezes, nas nossas relações com as pessoas, a gente pensa isso. A gente pensa que o amor está exclusivamente na posição de cortar a corda que amarra, de destruir a cruz que humilha, de arrancar os pregos que cruz fixam e poupar a pessoa que a gente ama daquele constrangimento. Às vezes, a gente fica pensando que a dor maior foi de Cristo, de ser humilhado, de ser ferido, de ser traído. A dor maior é a dor do filho de estar sendo sacrificado. Mas eu sempre penso sobre a dor do pai de estar sacrificando. A dor do pai de não poupar. A dor do pai de não salvar. O que Deus está entregando ao filho quando não dá a ele o que ele precisa, mas dá a ele o que ele, de fato, tem para receber. Às vezes, nós temos esse mesmo desafio e na maioria das vezes nós temos que enfrentar esse desafio de não dar às pessoas que a gente ama o que elas pensam que precisam, o que elas sentem que precisam ou que aparentemente elas precisam, mas que entregará a elas, de fato, tudo aquilo que elas têm para receber. E naquele momento, Deus está entregando o seu filho a nós, mas também está entregando o seu coração ao filho. É o momento em que Jesus vai conhecer na sua plenitude o nível de compromisso que o pai tem com as pessoas que ele ama. até onde ele está disposto a ir em favor da sua coerência, do seu compromisso e da sua palavra empenhada. Às vezes, amados, no momento mais crucial da gente fazer a nossa entrega sem perceber, a gente é confrontado com as nossas culpas. E aí, as nossas culpas de ter que corresponder à expectativa das pessoas ou, às vezes, a culpa de ter que corresponder as nossas próprias expectativas, a culpa de não conseguir dormir com um barulho desse, a gente acaba indo lá e cortando a corda, destruindo a cruz, arrancando os pregos. E Deus não tinha essa culpa. Ele não tem essa culpa. A vontade do pai, então, prevalece sobre o poder do divino. E aí, Deus enfrenta e controla o seu poder de Deus de fazer com a sua vontade do pai de entregar. O nosso compromisso de entrega tem que superar o nosso poder de fazer. E muitas vezes a gente acaba que na culpa de fazer, a gente não vai até as últimas consequências entregando o que a gente tem para entregar. E pensando que a gente está poupando as pessoas, no fundo, a gente está poupando a si próprio. Se Deus não completa aquela entrega, não era o filho que ele estava poupando, era a si mesmo que ele estava poupando de um compromisso que ele tinha assumido na eternidade. então em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que o nosso poder de poupar não prevaleça sobre o nosso compromisso de entregar. e que o nosso compromisso de entregar prevaleça sempre sobre o nosso poder de se fazer, por mais constrangedora que a situação pareça ser, ou por mais riscos que a gente tenha que assumir nessa entrega, de sermos totalmente mal interpretados. eu não tenho exemplo melhor para dar do que o próprio exemplo dado por Jesus. Esse é o exemplo maior, esse é o exemplo absoluto. Está ali um pai que é Deus, um Deus que é pai. Ele tem poder para ir lá e interromper tudo aquilo. Ele tem poder, inclusive, para começar tudo de novo. ele tem poder para começar tudo de novo e dizer rasga a página, rasga essa folha, ela já foi rabiscada demais. Às vezes é isso. Às vezes a gente olha para uma coisa e diz ela já foi rabiscada demais. Não tem espaço para escrever mais nada. não tem como corrigir isso. E às vezes é isso, o pai está ali num ato último em que ele está sendo subtraído do seu bem mais precioso e intocável. O que que Deus ainda não havia entregado? Tudo. É isso, mas às vezes a gente acha que chegou no limite porque entregou quase tudo. Mas é essa última parte que às vezes a gente quer salvar que pode comprometer todo o resto. Às vezes na ânsia de salvar uma pequena parte e dizer salva aqui essa parte que ainda não foi contaminada. salva alguma coisa para a gente começar de novo. Mas essa não é a maneira de Deus amar. A maneira de Deus amar não é fazer tudo para entregar quase tudo. A maneira de Deus amar é entregar tudo não tendo feito quase tudo. Então às vezes é preferível não ter feito tudo e entregar tudo do que ter feito tudo e ter entregado quase tudo. Eu vou repetir. Às vezes é preferível não ter feito tudo mas entregar tudo do que ter feito tudo e entregado quase tudo. A maneira de Deus amar é entregar tudo não tendo feito tudo. E às vezes a nossa maneira de amar é tentar fazer tudo para não ter que entregar tudo. Decididamente Deus não quer salvar pelo seu poder. Deus quer salvar pela revelação da sua glória. Não é o poder de Deus que nos salva. E aí nesse momento nesse diálogo íntimo do filho com Deus com o pai Jesus diz o que que eu poderia te pedir que o senhor me poupasse dessa hora mas não foi para isso que eu vim eu vim para cumprir o teu propósito então então agora eu não vou pedir que o senhor faça alguma coisa para me poupar eu vou pedir que o senhor glorifique o teu filho para que o filho glorifique a ti e só tem um jeito da gente glorificar nossas relações é podendo fazer tudo a gente não fazer para poder entregar tudo então entregue tudo antes de cair na tentação de fazer de tudo para não ter que entregar tudo não se engane tentando fazer de tudo para não ter que entregar tudo mas entregue tudo mesmo que para isso você não faça tudo o que é capaz de fazer eu quero te confessar que talvez esteja sendo um dos maiores dilemas da minha vida nesse momento da minha existência é ver algumas situações à minha volta sabendo que eu podia interferir nelas fazendo o que eu sei fazer mas nesse momento entender que já não é mais aquilo que eu faço que pode ajudar as pessoas mas sim aquilo que eu tenho para entregar amém amados em nome de Cristo Jesus o Senhor pelo sangue do cordeiro essa é a maneira tal de Deus amar essa é a maneira tal de Deus amar um forte abraço um forte abraço fica na paz alegria renovada ânimo disposição esperança e fé até amanhã se Deus quiser e mais um encontro aqui de mesa preparada amém fica na paz forte abraço forte abraço amigo Luiz Mais tão querido fica na paz a bênção de Deus seja sobre todos o amor do Pai seja em todos amém amém